Olá pessoal, tudo bem? Eu vou disponibilizar gratuitamente para vocês, para quem está com problema de cordura abdominal, 47 dicas para secar a barriga. Esse download grátis, você pode receber esse por e-mail, basta só clicar aqui, certo? Preencher o seu e-mail e quando você preencher o seu e-mail, vou até selecionar aqui, quando você preencher o seu e-mail, você vai receber um e-book com 47 dicas para que você possa secar a barriga, tá? São dicas, ok? Clique nesse link, assista ao vídeo e lá você pode baixar este pequeno tutorial, beleza? Um grande abraço e tudo de bom!